Hoje, nós vai lavar a meia-meia. Vou mostrar pra vocês aí o passo a passo, mano. Como vocês viram aí, desde quando eu trouxe ela do Rio de Janeiro, eu nunca lavei ela. Salve, rapaziada! Hugo, meu gravo aqui, começando outro videozão pra vocês. E é isso aí, família. Hoje, nós vai lavar aí, ó, a meia-iota. A moto que eu comprei pra, mano, relembrar os tempos aqui do canal. A primeira moto que eu tive no canal foi uma dessa. Achei essa aqui abandonada na garagem, mano, há muito tempo. Devido ao ex-donde ela morava no Rio de Janeiro, olha aí, ó. Pegou algumas maresias aqui no cubo, entendeu? Tem umas maresias aí e eu nem lavei ela ainda, velho. Olha como é que tá aqui de sujeira, ó. Isso é o de menos. O motor também tá todo sujo aí, ó. As mangueiras, tipo, meio que encardida, né? Creio eu que isso aqui volta tudo ficar brilhando de novo, entendeu? Mas precisa de uma boa lavada, como você está vendo, ó. A moto tá muito suja, velho. O plástico como é que tá, ó. Radiador, todo preto. O mais importante aqui, rapaziada, é nós desmontar ela e ver, tipo, conhecer a moto de verdade, entendeu? Nós vamos ter que desmontar ela pra ver se ela tem mais maresia em algum lugar e tudo. E se tiver, mano, nós temos que lavar essa moto, mano, muito bem lavada, com óleo diesel e tudo, pra tirar essas questões de sujeira de maresia, saca? Pra quem não sabe, maresia come o ferro, mano. Olha ali, ó, pra você ver, ó. Se deixar desse jeito aqui, mano, só piora, entendeu? Olha no retrovisor também onde pegou maresia, ó. Tá vendo? Aqui no guidom. Isso aí. E essa é que nós dá pra ver no olho, né, mano? Porém, nós nem desmontou a moto. E pra isso nós vamos precisar de quê, mano? Ferramenta. Óleo diesel. Eu vou tentar jogar óleo diesel com isso aqui, mano, pra... Vai adiantar o serviço bastante, entendeu? Isso aqui você compra em agropecuária, essas casas aí de... Isso aí mesmo, agropecuária. Vamos ter esse aqui pra jogar shampoo na maquininha. E o shampoo, mano? Se vocês não tiverem nenhum shampoo aí de sua preferência, você pode comprar detergente que é de pia. E aqui, escova de dente, pincel. Uma bocha dessa aqui, ó. Isso aqui é só pra lavar, tipo, mais ou menos, roda um cantinho, mano. Eu não aconselho lavar com essa. Aconselho lavar com essas aqui, ó. Saca? Que ela não risca pintura. Mas eu não vou lavar pintura com isso. Uma vasilha pra colocar sabão, né, velho? Eu quero que vocês acompanhem tudo dessa moto aqui, que eu vou fazer no playlist. Só de coisas que eu vou fazer nessa moto pra restaurar e deixar ela igual a minha. Essa também é minha, mas eu falo deixar igual a primeira que eu tive. Tá ligado? Então já deixa o likezão no vídeo. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E ativa o sino pra não perder nenhuma notificação. E vamos aí lavar o foguete, né? Mas primeiro, eu quero que vocês curtam o clipe aqui, de como que ela tá. De como que ela vai estar depois da lavagem. Bom, rapaziada. Vamos começar logo tirando o banco aqui, né, velho? Que nós não vamos precisar dele aqui. Certo? Nós temos que limpar tudo isso aqui. Vamos deixar isso aqui mais longe. Vamos tirar também, família, as carenagens. O plástico é simples de lavar depois separado, né? Então com chave allen. Essa aqui dá no jeito. Cuidado aí com os parafusos pra não arrebentar a cabeça deles, né, rapaziada? Quando vocês forem desmontar a moto de vocês aí. Aqui vou colocando tudo num cantinho só, ó. Onde não tem parafuso pra mim não misturar. Tirar esse plástico aqui também. Esses parafusos aqui, mano, tá bem danificado, rapaziada, de maresia. Acho que talvez mandar zincar e eles voltam zerado. Tirar essa grade aqui, rapaziada, porque aqui fica melhor pra lavar o radiador, certo? Depois de tirar esses parafusos aí, família, você tem que tirar essa travinha aqui, ó. Você aperta ela pra dentro e aqui ela solta, entendeu? A outra é do mesmo jeito aqui, ó. Guarda as travinhas aí, família. Não joga nada fora de início, hein. Aqui essa carenagem, ela tem uma trava aqui, ó. Puxar ela aqui. E aqui essa travinha aqui, eu não sei como é que ela é. Porque ela não parece ser de apertar igual a outra. Entendeu? Deixa eu ver, testar aqui. Não, moleque. Então não vamos tirar ela, não. Essas carenagens, ela sai tranquila. Pronto, carenagem tirada aí, família. Olha aí como é que ficou a magrela. Mano, o XT sem essas carenagens é muito feia, velho. Olha isso. Vamos guardar. Colocar aqui. Olha aqui, sai uma buchinha aqui. Tomar cuidado pra ela não perder. Vamos tirar essa borrachinha daqui também. Família, depois que lavar a moto, nós vamos lavar até todos os parafusos. Colocar de molho no diesel aí, entendeu? Pra tirar todas as maresias. Agora vamos tirar essas daqui, rapaziada. Olha, as carenagens aí, que é uma Philips. Cadê a Philips, mano? Vai sumir o meu chave, Philips. Vamos ver se a fenda tira. Família, quando for desparafusar a moto de vocês, e sempre apoio pra chave no parafuso, mano. Bem fixa, entendeu? Pra não escapar e ficar estragando a cabeça dos parafusos. Agora, família, vamos tirar isso aqui também, mano. Que esse ferro aqui, eu não usava na outra e nem vou usar nessa, porque é feio. Eu, particularmente, não gosto. Esses parafusos eu vou deixar logo do lado aqui de fora, mano. Que esse aqui eu vou guardar separado, que esse eu não vou usar. Carenagem, mano. Aparentemente aqui ela parece que tá ressecada, mas eu acho que é sujeira, velho. Acho que é sujeira isso aqui. Acho que sai tudinho. Tá vendo que aqui tá brilhando, que tá fosco. Tirar esse ferro feio aqui. Pronto, mano. De início, é basicamente isso. Tirar essa outra carenagem aqui. Ali, acho que tem um parafuso. Será que tem? Tem um parafuso bem aqui, ó. Vamos ver a outra. Se tem parafuso também. A outra parece que não tem. A outra tem só a trava ali, ó. Pronto. Tirada. Bicho, olha como é que tá meia outra, moleque. Aí tá as peças da melhota, rapaziada. Resolvi desmontar aquela frente ali. O para-lama também. Olha só como é que tá, mano. É, o louco aqui vai ter que bater um LM nesse radiador pra ele voltar, viu? Mano, até... Tá bom, mano? Pensei que ia ter umas maresias aqui, tá ligado? Porque o vento bate assim, né? Que pega sujeira. Então aqui não tem maresia. Mas só aqui dentro assim mesmo, ó. Só aqui dentro mesmo que tem umas maresias. Aqui tá de boa. É bom desmontar esse tanque também, né, velho? Vamos fazer logo isso? Uma hora depois... Agora sim vai dar pra dar uma lavada, família. Olha essa sujeira aqui, mano. Olha aí. Tirei o tanque aqui, é só desencaixar aqui, mano. Tem um parafuso aqui. E aqui desencaixar isso aqui, ó. O tanque sai. Isso também. Beleza? Olha aí, ó. Tá muito sujo, né, velho? Mas... Agora vamos, ó. Primeiro passo. Aqui é jogar diesel, mano. Diesel na moto todinha. Dá uma pincelada nela, entendeu? E depois a gente vem com sabão. Então bora aí, rapaziada. Coloquei o diesel aqui, ó. Mano, esse aqui é bom demais. Dá uma pressionada aqui, ó. Mano, pode jogar óleo diesel em tudo, família. Óleo diesel não estraga, tá ligado? E como essa moto aqui tinha uma maresia, só diesel mesmo pra tirar, entendeu? Eu não vou jogar diesel aqui em tudo. Sem problema. Ah, não pode ir diesel nas conexões. Mano, relaxa. Relaxa. A minha mesmo, a outra primeira, eu jogava diesel em tudo, mano. Nunca tive problema, entendeu? Não vai ser essa aqui que vai dar. Tá ligado? Essa aqui é que tem que ter diesel mesmo, filho. Ó, só de colocar o diesel no bagulho, pega a visão, pai, velho. Por baixo, aqui no radiador, família. Principalmente, tá ligado? Joga de perto. Pro diesel entrar lá dentro, mano. No radiador, tá ligado? Aqui nas pinças, cubo, pneu, farol. Família, pra fazer um bem feito, vamos jogar aqui tudinho primeiro, só de um lado, pra fazer as coisas por partes, entendeu? Pronto, esse lado aqui já tá cheio de diesel, mano. Agora vamos partir pro outro lado aí. Jogar aqui na frente. Aqui eu deixei esse parafusinho aqui, rapaziada, só pra segurar o farol, que ele tá... que fica caindo assim, certo? Jogar aqui atrás também. Jogar o Disney tudo. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de lavar a moto, velho. Colocar mais um diesel aqui, que acabou, né? Na relação também, rapaziada. Olha aí, ó. Tirar aquela graxa velha, tá ligado? Se for jogar diesel no pneu também, rapaziada, igual eu tô fazendo aqui, presta atenção antes, que ainda eu vou lavar a moto com sabão, certo? Pronto, rapaziada. Moto tá cheio de diesel aí. Agora o próximo passo é mais diesel ainda. Bom, rapaziada, agora nós vem com um diesel aqui, ó. Na vasilha e um pincel. Vamos começar de cima primeiro, tá ligado? Passando aqui tudo, pra lavar os cantinhos, tá ligado, família? Um lado aí, rapaziada. Tudo pincelado já. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Depois o próximo passo, e pincelado tudo aí, é jogar o sabão. E jogamos o diesel aqui também, rapaziada. Pra já ir agindo, entendeu? Olha aí, ó. Vamos ver, acho que isso aqui... Ah, é a sujeira aí, ó. Tá vendo? Vai sair, claro. É sujeira, vai ficar brilhando, tudo brilhando, rapaziada. Ó, pincelando tudo, ele já tirou várias sujeiras da... moto, tá ligado? E aí... Vou falar pra vocês aqui, essa moto aqui vai demorar a ligar, mano. Não só pra questão de bateria, que eu não, tipo... Não vou ter interesse em ligar ela, sendo que tem várias outras coisas pra arrumar, sabe? Agora o próximo passo aí, família, é o quê? Bater o jatinho de água, que é aquela maquininha ali. Depois jogar o shampoo com isso aqui, mano. Vocês vão ver aí. Esse é o passo a passo, mano. O vídeo é longo, mas é isso, é a realidade. Bater esse bico aqui, que tem mais pressão. Tchau, tchau. 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 Família, cuidado quando você for jogar jato de água aqui, ó, só joga de longe, entendeu? Agora chegou a hora disso aqui, rapaziada, que é aquela espuma aqui, velho. Vocês veem aí nos lavar jatos especiais. Aí, ó. E aí, família. Ó o sabão aí, rapaziada. Como nós já, tipo, pincelou ela todinha com óleo diesel, não é preciso nós, mano, esfregar com sabão, entendeu? Então, nós vamos deixar só o sabão agir um pouco, que é um shampoo. E depois nós jogamos o jato aí pra tirar, mano, tudo. Isso aí, entendeu? Todo esse sabão. Então, lembrando, quando você for jogar o jato aqui no radiador, mano, não joga de perto, porque senão ele empena as colmeias e tudo. Tem que jogar lá, tipo, uma distância daqui assim, ó. Ligado? E aí... Mano, cheguei aqui e já tava nesse ponto aí. Já fiquei louco da cabeça. Tá bonito de ver, né, mano? Já tava, tipo, só de ver ela desmontada assim, mano. É, já tá zero. Na hora que eu cheguei aqui, que eu vi no sabão, falei, nossa, mano, que moto zero. É, essa aqui é a moto sendo cuidada, né, velho? É, chegou toda vez que eu vim aqui, tava sujona, acabou louco. Agora, prepara aí, rapaziada, pra vocês verem o clipe dela limpa, moleque. Família, a primeira lavada na meiota é essa aí, mano. Que é o quê, velho? Pra não tirar o grosso, né, mano? Conhecer a moto, né, ver o que precisa trocar. Aqui, olhando a moto assim, mano, os plásticos dela tão muito novos, mano. Os parafusos aqui, ó. Entendeu? Tá muito novo a moto por aqui. Nova, 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 entendeu? Plástico, todo esse plástico e tudo aqui. Eu vou deixar ela assim, por quê, família? Não vou montar ela agora. Porque eu pretendo desmontar mais coisas dela, entendeu? Desmontar esse radiador. Lavar ele sozinho com o LM, entendeu? Pra ele voltar com o normal. Depois, eu pretendo desmontar os escapes pra polir eles. Vou lançar o vídeo aí pra vocês também, mano, em breve. Olha aí, ó. Porque esse aqui tá bem... Tão bem, tipo, preto, né, mano? Tá preto, 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 entendeu? Então, pretendo polir eles. Vou fazer um videozão pra vocês também. Não lanço só num vídeo, porque é longo, né, mano? Isso não fica muito longo. Vai ser uns 5 dias de vídeo. Só pra pôr esse escape aí, mano, tem que pegar um dia inteiro, hein? Pra fazer só um, velho, porque dá trabalho. Então, continuando, os escapes vão ser desmontados, né? Radiador, as rodas também, entendeu? E as peças dela, tá tudo aqui, ó. Passei óleo diesel. Já tá no óleo. Vou lavar aqui, porém vou guardar desmontada desse jeito, velho. Aqui ainda vai ser desmontado o guidom também. Retrovisor é a parte de guidom aqui tudo, porque eu pretendo pintar esse guidom aqui também, ó. Eu pretendia comprar outro, mano, mas um guidom desse aqui... Sabe quanto que é um guidom original de meiota? Mano, quinhentão, velho. Então, nós vai restaurar esse aí sim. Olha aí, ó. Ele tá retinho, o problema é que ele dá uma aresia aqui e outra ali. Mas, nós vai pintar ele. E outra coisa que vai ser desmontada também, mano, vai ser bengalas e a balança traseira, saca? Cara, essa moto aqui pra falar a verdade, ela praticamente vai ser toda desmontada, mano. Pra nós fazê-la no maior cuidado. Então, se inscreva nesse canal, ativa o sino pra você não perder nenhuma notificação, velho. E acompanhar aí como é que vai ser a restauração dessa moto. Demorou? Um salve, vamos pra geral. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri